Fala rapaziada, hoje nós estamos aqui com presenças ilustres e vamos jogar no estilo lendário Porque a rapaziada sabe que nós curte o trio lendário Eu tô com o Rebola aqui do meu lado E com o BR Pro Master do outro lado da conexão aí E aí, BR? E aí, Brunão, beleza? E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aí sim, BR Pro Master, um dos melhores jogadores do Brasil, com certeza E eu sou fã desse moleque É por isso que eu quis aqui que ele viesse aqui pra jogar com a gente Então é isso, vamos lá jogar de trio lendário E não esquece, antes de tudo, o canal do Rebola e o canal do BR Pro Master vai tá aqui embaixo na descrição Clica lá já porque a gente fez vídeo aí pros dois, pros três canais E tá animal Quem for pra lá, já comenta aí a hashtag carequinha Pra comemorar pela careca do Bruno aqui, beleza? Então é isso, bora lá, vamos pro vídeo que vai ser da hora Um abraço e foi Ok E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapazes, é o seguinte Já estamos aqui Como eu falei pra vocês, tô ao lado do meu brother Rebola e a Reboleira Salve meu parça, tranquilidade, pessoal? Aí sim, hein? E do outro lado aqui do Discord tem o nosso brother BR Pro Master E aí, BR? E aí, pessoal? Tudo de boa com vocês? Aí sim, hein? Bom, trouxe esses mitos aqui Como eu disse pra vocês, o link deles tá aqui na descrição A gente fez vídeo pros três canais Então tá animal, passa lá nos três Vou fazer uma playlist pra facilitar pra vocês Vou colocar aqui na descrição, nos comentários Pra vocês poderem ver os três vídeos de uma vez só Que vai ser legal Bom, e é o seguinte Hoje a gente vai jogar aqui com um trio lendário Vocês tão vendo aqui, ó Na minha conta, que tá aí na tela A composição tá pronta Spike, Crow e Leon É isso, né, BR? Isso aí, mano Essa composição vai ser estouro, hein? Vai ser estouro E nós vamos jogar num modo diferente Que tem o milkshake, né, Rebola? Nossa, esse milkshake é doideira, hein, Bruno? Pegou o milkshake e é doideira É abraço Bom, então vamos parar de conversar E vamos jogar, né, rapaziada? Então, partiu Vamos ver aí como vai ser esse trio lendário Nesse modo louco Então é isso, galera Vai começar aqui Vamos ver, ó Tem um coach, um primo e um... Uma Jessie Uma Jessie que chama Crow, você viu? Jessiefer É uma Jessiefer? Nossa, quem não viu tem que ver, mano Vou botar aqui na descrição também Esse vídeo aqui, mano Quem não viu tem que ver, mano Boa, boa, Rebola Ela tá parada, hein? Tem que aproveitar pra encher a ult Quando tá parada assim Aí sim, tá agressivando Aí os caras tão usando a ult que nem doido ali Vamos ajudar ali o BR Nossa, escapei da morte Ai, quase Pega aí, pega aí Boa Boa, time Aí sim O espirador ainda não, né? Ainda não Mas daqui a pouquinho Vai ficar vivo, não Morreu Brincar, não Segura aí, Rebola Matei aqui Matei os dois Nossa, mano Meu Deus Vai morrer todo mundo agora, hein Já foi Olha lá o Shaker ali atrás Quem quiser pegar Vamos ver se eu vou ficar rapidão Vamos ver, vamos ver o Vamos ver o BR de Shaker, mano Nossa, olha isso, olha isso Não tô nem te vendo Ah, agora eu vi Mano, você mata quem você quiser agora, né? Tipo, ó o cara ali morrendo Nossa Pediu a morrer Nossa, meia tentando Nossa senhora Meu Deus Tá animal aqui o negócio Instantando Caraca, mano Essa aqui acho que já foi, né? Pelo jeito Nossa, meia Caraca Aí, boa Aí, eu até tentei Tentei dar uma ult ali Mas tá bom Conseguimos a primeira vitória Foi muito bom isso aqui, hein, rapaziada Esse foi top Então é isso Bora lá Vamos pra mais uma partida Começou Vamos lá, então Vamos lá Dois tanques, hein Vixe, será que vai ser Acho que ele Vai tomar um daninho Nossa, o Daryl Ah, nossa Boa Ele matou Que doidão Ele matou e fugiu Nem pegou a gema, tá ligado? Tchau Boa, matou aqui Então não mata o Vral Eu vim aqui subir aqui rapidinho Vai levar o bote Vai levar o bote Vai tomar Vamos o bote da Geraraca Isso aí Bote da Geraraca Olha o Shakezão aqui Olha o Shakezão aqui na senda Só esperando aqui Nossa, nasceu Nossa, me acertou invisível O que que é isso? Nossa, eu não sei se foi cagada Mas ele lutou Eu tava invisível Ele não acertou Nossa, nós estamos muito ofensivos, né, mano? Nós estamos ofensivos pra caramba, mano Agora que eu percebi, mano Os caras não conseguem vir pra cá, mano Estamos quase na base deles, né? É, então Isso aí é louco, irmão Nossa, doidão esse daí, né? Olha o Shake, olha o Shake Olha o Shake lá, olha o Shake lá Nossa, pegou Ui, pegou Nossa, mano, imagina ele Se ele pega o maluco de frente, mano Nossa, dois mil de dano É uma regraça Mano do céu É absurdo esse dano Caraca, irmão Cara, o Leon já é roubado Imagina Nossa, os caras até desistiram Acho que vou nerf a ele, hein? Não é possível, né? Caraca, mano Ó, o BR tá sempre de crack ali, mano Meu Deus Vamos pra última, então E fechar com chave de ouro, rapaziada Só bora Aí sim Bora lá, então Vamos pra última partida Ó, tem dois tanques de novo, rapaziada Dois tanques? Dois tanques Boi e Primo Nossa E uma Jessie ainda Peguei uma das gemas Nossa, ele viu o bote da Geraraca, galera Não, mas ficou vivo ainda Ficou vivo Boa, perfeito Nossa, eu morri, mas tá com vocês agora aí Boa, perfeito Nossa, é muito forte É muito forte Ó, o Shake Ó, o Shake Segura aqui Nossa, vou ter que fugir Ai, não deu Posso pular em mim? Calma Nossa, mentira Vocês... Nossa, o que vocês fizeram, mano? Fica o Shake, fica o Shake Calma, calma, calma Uuuui Nossa, mano Mano, o Shake é muito absurdo, né? Nossa, mano Caraca, você deu uma no cara Sim, é muito dano Ai, caraca, eu morri pra torre Ó, o Shake Ó, tem muito de dançar, hein? Ai, ela me mata Vou subir, vou subir O Primo tá com o Shake, hein? Cuidado Deixa eu grudar não, que é embaçado Boa, mano Ó, eu pegando a Jessie aqui, ó Nice Já foi Nossa, eu vou colar nesse Primo aqui, ó Nossa, mano Ó, a briga Nossa É muito dano, ó Tomou logo um combo Nossa Tomou logo um combo Tomou logo um regaço, mano Você tá louco, mano Bom, foi muito top Gostei demais O BR ficou crack nas três Aí não vale, hein, BR Porra Deixa pra nós Deixa pra nós um pouquinho Bom, mas foi isso, rapaziada Foi top demais Não esqueçam Canal do Rebola e canal do BR Tá aqui na descrição, mano Vai lá no último vídeo Comenta lá Hashtag carequinha Quero ver quem foi pra lá Eu vou lá comentar também, hein, mano Reboleira, valeu, mano Tamo junto sempre, rapaziada Valeu aí pelo convite É isso aí, BR, mano Prazer demais Tá aqui com Um dos melhores jogadores Do Brasil pra mim E um cara que eu sou fã Que é um cara humildade pra caramba Que merece Tá aí estourando como tá, mano Valeu mesmo por tá aqui, irmão Tamo junto, Brunão Valeu pelo convite, velho É nóis, moleque Então é isso, manos Até a próxima Fui!